Muito bem, você e o doutor Fontana devem ler isso com muito cuidado pra saber se é realmente isso que vocês querem. Principalmente no item que se refere à divisão dos bens. É o ponto que dá maiores problemas. Gilda, parece que você não está me ouvindo. Ah, eu estou. Sabe, Carlos, é que eu tenho uma coisa mais importante pra dizer. Sabe, eu estou vivendo um momento muito importante da minha vida. Eu me separei do João há pouco tempo, eu namorei o William, e agora estamos tratando do meu divórcio e... É, definir a sua situação só vai ser bom pra você. É, eu sei. Sabe, mas acontece que o João é uma pessoa muito envolvente. Os laços que nos prendem são muito fortes. Carlos, você falou em definição. E é exatamente isso que eu estou precisando. Eu quero uma definição. Definição? É, sobre nós dois, entende? É pra que eu possa me posicionar melhor. Nós temos saído juntos, você me procura, eu te procuro. Você não acha que já está na hora? A gente, talvez... É... Parece que hoje é o dia das definições. Gilda, eu não sei o que dizer. Pode ficar tranquila, porque ninguém me viu saindo com esses papéis. Está aqui. Você foi perfeita. Você vai fugir de Curitiba, Jorge. O que eu vou fazendo é mistério. Mas seja lá o que for, você vai estar sempre comigo. Sempre. Lucas, por que é que você vai? Lucas? Eu vou até a fábrica, vó. Não, Lucas, não vá. Não vá. Vocês vão brigar. Dê um tempo, Jorge. Eu não posso esperar, vó. É muito risco. Pode ser mais uma jogada do Jorge. Me desculpa, mas nesse caos que nós estamos vivendo, eu não posso fazer o que você quer. Tchau. Oh, meu Deus do céu. Espera aí. Você está dizendo que a gente não vai fazer nada para evitar a falência? Eu não estou só dizendo, eu estou dando uma ordem. Não quero que ninguém faça nada. Eu quero ver esse troço explodindo. A explosão pode nos atingir também, Jorge. Acontece que eu não tenho medo de fogos. William, será que você podia me dar um minuto à sorte com o Jorge? Agora não vai ser possível. Eu estou de saída. Onde é que você vai? Cuidado, Dilma. Dilma, o que é um assunto pessoal? Bom, Jorge, então, quando você tiver tempo para conversar comigo, você me procura, tá? Filho, que saudade. O que vocês estão fazendo aqui, gente? Isso não tem mais importância, filho. Aquele rapaz bonitão, o doutor Jorge, já sabe do teu segredo. O Jorge? Vou te falar com toda a franqueza, Lucas. Eu não tenho nada com isso. Não tenho nada com o que está acontecendo. Se você quer saber, eu já estou de saco cheio. Eu só quero saber quais foram as ordens que você recebeu do Jorge. Ordem nenhuma, Lucas. Ele não disse para nós fazermos nada. Absolutamente nada. Eu sabia. Canalha. Onde é que ele foi? Eu não sei. Ninguém sabe. Onde é que ele foi? 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 Amém.